Estamos de volta, hoje nós estamos falando sobre biografias espíritas, estamos conversando com Marco Milani, ele é o diretor do Departamento do Livro da União de Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Regional de São Paulo, e nós vamos aqui continuar falando da importância de conhecer aquilo que se está lendo, conhecer para poder discernir o que é bom e o que não é bom. Eu acho que é isso. Quando você falou lá no primeiro bloco de as pessoas acharem que as personalidades que estão retratadas na biografia são espíritos diferenciados, santos ou inferiores. Enfim, que são muito diferentes de nós. Mas aí eu acho que também nós, como expositores, por exemplo, da doutrina, trabalhadores da doutrina, quando nós falamos, muitas pessoas não pesquisam o que nós falamos, elas não analisam o que nós estamos falando. É correto, tem lógica, é para o bem comum. É a fé cega, né? A fé cega. Isso está muito enraizado ainda nas pessoas, né? É um problema cultural, né? Porque as pessoas, por definição, elas são carentes por líderes. São poucos líderes existentes, líderes naturais, não os líderes impostos, né? Porque às vezes as pessoas confundem o fato de alguém ocupar uma posição de comando numa casa espírita que seja, que naturalmente é um líder. Ela pode ter sido conduzida para lá por falta de opção ou por N motivos, mas o líder em si, ele estimula os seus comandados, aqueles que estão sob a sua responsabilidade, para que eles mesmos se fortaleçam e, no caso da doutrina espírita, para que nós tenhamos o raciocínio como parâmetro para identificar o que é coerente ou o que não é. Então, a base doutrinária, ela está inteira na fé raciocinada. Pois é, porque o bom espírita, que é aquele que está lá no evangelho, né? Ele não trabalha para ter o domínio sobre as pessoas, mas sim para libertar as pessoas da ignorância. Exato, libertar a si mesmo. A si mesmo, lógico. E como exemplo, as pessoas. Isso, as pessoas, né? Então, eu acho que quando nós vamos buscar uma biografia, porque muitas pessoas também têm essa curiosidade de conhecer um pouco da vida de algumas personalidades, algumas pessoas que se destacaram e que é interessante como estímulo para nós mesmos, né? Claro, claro. Mas eu acho que a gente podia indicar, né, Marco? Algumas biografias. Algumas biografias ou algumas facilidades, como encontrar, onde encontrar. Isso. A gente, como nós falamos também no início, né, hoje a internet favorece, tanto para o lado bom quanto para o lado não tão bom, né? Se encontra tudo na internet, né? Tudo, tudo. Para o lado bom, nós temos algumas páginas, né? Alguns websites que conseguem disponibilizar, inclusive gratuitamente e dentro da lei, porque também a cópia de livros de uma maneira ilegal é um problema também. Muita gente copia o livro e disponibiliza na internet e os direitos autorais são prejudicados, mas muitas biografias estão disponíveis livremente na internet, dentro da lei, e elas estão em alguns sites, nós podemos até comentar aqui, um deles, né, que comentamos, existe um site chamado Autores Espíritas Clássicos.com, que eles reúnem 800, quase 800 biografias. Claro, que fique bem claro também que são biografias que os adeptos enviaram. Eles estão reunindo, né? É, e alguma, não é porque está lá que necessariamente é um personagem espírita, porque deveria ser, mas nós encontramos alguns personagens que não são espíritas, é Beethoven está lá, e Beethoven não é espírita. Não é porque a pessoa... Se destacou, né? Ou foi atribuída a ela algum fenômeno mediúnico, né, de que ah, o fulano ou o secrano ouvia espíritos ou tinha contato com espírito, ah, é espírita. Não. O espiritismo, ele surge em 1857. Antes disso, não existia espírito. A pessoa, o fato de ter contato mediúnico com alguma situação, não faz dela um espírita. Isso é muito importante deixar claro. O fato dele ser influenciado por um espírito, até para fazer as músicas, para compor as músicas dele, não quer dizer que ele seja um espírita. Que ele seja espírita. E isso não é descrédito para ninguém, é só para a gente marcar historicamente como é que nós caracterizaríamos personagens do movimento espírita. Por sinal, só um comentário rápido, muita gente acha que o espírito é reconhecido pelo esforço que faz em transformar-se moralmente. Sim, isso é um fato. Só que as pessoas recitam isso sem ler o que vem antes dessa frase, né, que está lá disponível, o espírita, ele conhece e ao ser tocado, usando as palavras de Kardec, no coração, e aí ele busca transformar-se. Ou seja, ele conhece e busca transformar-se. Porque você só consegue se transformar se você conhecer. E você sabe o porquê de se transformar. Isso, para entender. E muita gente sai por aí, não, o espírita é aquele que se esforça em transformar-se moralmente. Qualquer ser humano, em qualquer lugar da Terra que esteja buscando se transformar, ele está fazendo um bom caminho. Mas não é por isso que ele é espírita. Pois é, alguém que busca a felicidade pode ir por caminhos tortuosos, mas ele está tentando se transformar em feliz, ao jeito dele. Claro. Por isso que o conhecimento doutrinário tem que entrar, de alguma maneira, para caracterizar essa compreensão da realidade, quem somos, de onde viemos, para onde nós iremos, isso faz parte das premissas espíritas. É, e quando você consegue discernir, na doutrina espírita, você consegue discernir na vida, né? E é isso que é importante. Exatamente. A vida, a doutrina, na verdade, está te ajudando a que você saiba conviver, viver e conviver bem na vida. Não é só no centro espírita. É, o espiritismo é uma proposta de vida, inclusive. Isso, é. Marco, feliz de você ter vindo falar desse assunto, porque quando se fala biografias espíritas, parece que não tem muito o que falar, né? Não. Mas tem muito o que falar e muito o que fazer, não é? Muito, muito. Então, quem quiser, até, que tenha alguma biografia, pode mandar para esse site, não é isso? Para esse que nós comentamos, sim. Eu acho que serve para consulta também. Provavelmente, a pessoa que ele gostaria de mandar, talvez ela esteja lá. Sim, certo. Mas o mais importante também é que, além da biografia, a pessoa se conscientize que o movimento espírita, ele é feito por pessoas comuns e não só por pessoas iluminadas que se encarregariam de fazer a condução do movimento. Muito bom. Agradeço muito a sua participação e sempre que tiver algo bom para nos dizer, está convidado. Eu que agradeço. E se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva repensar arroba tvmundomaior.com.br. E se quiser assistir a outros programas, youtube.com.br tvmundomaior ou ainda facebook.com.br tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri